Não, não é todo Fusca Itamar que vale tabela FIPE, é um grande desafio comprar a Fusca Itamar pra vender também é um desafio porque é difícil precificar esses carros E aí galera, começando mais um vídeo no canal, hoje eu vou falar de um tema meio polêmico Por que que o Fusca Itamar tá tão caro, velho? Por quê? Eu quero que vocês comentem aqui e assistam o vídeo até o final pra entender o meu ponto de vista Só vou mostrar esse Fusca Itamar pra vocês, que é a nossa ação dessa semana, tá? Sexta-feira a gente libera as reservas, carro pra esgotar em menos de meia hora, R$29 a cota galera Poucos números, então vocês já sabem, vou tentar explanar aqui um pouco do preço desses carros Do porquê que tá tão caro a tabela FIPE Puxei a tabela FIPE desse carro pessoal, esse daqui é um Itamar 95 R$41 mil, tabela FIPE, vou colocar aqui no vídeo Esse carro é o seguinte pessoal, carro com algumas partes da pintura ainda de fábrica Tem alguns retoques, nenhuma diferença de cor Farol CBE original, cromo do farol perfeito Auxiliar Arteb Falta a capinha aqui pessoal, já comprei, falta chegar pra colocar aqui O antigo dono deixou na rua, os caras levaram a capinha dele Uma borrachinha aqui ó, debaixo O carro tá com as Cup 3, então assim, só de roda e suspensão pessoal Não é barato, eu acredito que aqui roda e suspensão hoje pra montar gasta uns R$10 mil frouxo Pra mais, porque só essas rodas aí é quase 4 Mais pneu, hoje uma suspensão gastei 6, 6,5 Então tá numa altura pessoal, que pra mim é a altura certa pra andar com o Itamar Quem gosta de andar mais baixo, pode baixar mais Suspensão tem catraca, tem manga É duas talas essas rodas tá É... traseira tem um pouco mais de borda Eu gostei pra caramba desse modelo Eu sou suspeito pra falar pessoal, Cup 3 Cup 3, as Twist Que é o que a gente tem nesse outro Itamar aqui ó Essa daqui ainda é animal Que essa daqui tem o Center Caps padrão Porsche né Já mudou completamente a roda As Twist e as Cup 3 Que são mais parecidas com o da Porsche mesmo Pra mim é as rodas que casam aí com o carro Esse carro pessoal tem... É... algumas partes da pintura original ainda Dá pra ver aqui algumas partes com leve desgaste O fundo da pintura original aparecendo Fechamento de porta galera do carro Tec-tec Forro de porta original Maçaneta original dos dois lados Volante original acolchoado É... tapete original Emborrachamento do assoalho original Carpete original Os quatro tapetes são originais tá O traseiro também é original Forro do... tecido dos bancos né Tecido dos bancos originais Eu acredito que nem a faixa Que normalmente é trocada Nesse carro Eu acredito que não tenha sido trocada Porque ela tá bem no padrão Bem bonitinha né Tem uns desgastesinho também Mas nada rasgado Tipo assim é... Dá pra ver que é de época Forro de teto original Com aquele amarelado típico de Volkswagen Anos 90 né Todos esses forros amarelavam Inclusive dos quadrados né Tá o... Tablei aqui do painel sem trinca Né... tá com o buraco do rádio ali Mas isso é normal O pessoal furava Tá com o tampa rádio É raro um painel sem... Sem o... O buraco do rádio né Ó... As tampinhas originais O... O... Quebra-sol Original Costurinha eletrônica Eu acredito que o adesivo aqui Seja original também Lanterna Arteb Original Motorzão do bicho galera Quem já andou com o Itamar Sabe que o carro é diferenciado Carro forte Anda 120 aí Com facilidade Câmbio é mais longo O motor é mais forte O Itamar é diferenciado E com certeza é um dos motivos Do preço desses carros Estarem aí nas alturas né Então tá aqui pessoal Marmitinha É... Alternador Bosch As marmitinhas aqui ó Original Os selos A calha do carro O carro Até a parte aqui de trás Tecido No padrão original Tem algumas partes aqui também pessoal Aparecendo o fundo da pintura original ó Aqui Aqui onde normalmente a pessoa Às vezes pega pra fechar né O carro Tem mais atrito com a mão Aqui também ó Leve Desgaste Não dá pra dizer que o carro é pátina Porque o teto tá Com a pintura muito boa Então tipo assim Tem aquele desgaste da pintura original Em alguns pontos específicos Os selinhos Os adesivos Cara Tecido Sem detalhes Sem detalhes Carro muito acima da média Galera Todos os vincos As tampinhas Do pino de porta O vinco da calha Pessoal Indo até embaixo Ó Indo até embaixo Isso daqui quando Uma peça Por exemplo Essa peça aqui É retocada Normalmente o preparador Ele passa uma massa No dedo assim E tampa esse vinco Então você vê que o vinco Tá intacto Original Esse carro Assim No meu gosto Ele tem um defeito Que é a caixa de roda Pintada de preto Que bem provavelmente Foi feito Por gosto Do antigo proprietário Ó Também aqui ó Tudo vincado Assoalho do carro Zero Pessoal Muito bom Deixa eu só bater Na partida desse carro Aqui pra vocês verem O funcionamento desse carro Galera Opa Caralho Tava engatado Bateu Pegou Só vou afundar o pé Pra apagar a luz Aqui do alternador Olha o ronco Desse carro Pessoal Esse carro tem um escape Muito Muito legal Cara O ronco desse carro É Muito bonito Lentinho Ele é quietinho Pra andar Quietinho Mas cara Ele tem um ronco Bravo Não sei se vai ficar legal O ronco no vídeo Também Mas Mostrei pra vocês Que um monte de gente Me pede E eu acabo esquecendo Aí nos vídeos De mostrar o carro Funcionando Muitas das vezes E com relação Esse carro Esse carro é R$41 mil A pessoa tem um carro Que precisa fazer pintura Que a interna Não é original Que tá fora de padrão Precisa voltar Que precisa fazer um monte de coisa Ah A FIPE A FIPE é 41 Entre os Fuscas Por exemplo Colocou uma roda Porsche original Painel do série De ouro Cara o carro tem muito acessório Esse carro Quando ele for vendido Ele vai ser vendido Muito acima da tabela FIPE E vai puxar Todos os Itamar desse ano Pra cima Porque a tabela FIPE É uma média De todos os carros Comercializados Naquele mês Volto a dizer É uma média Pega todo Itamar Vendido Ou foi vendido a 80 Ou foi vendido a 20 E faz uma média Vai chegar nos 40 Né Que é a média 41 mil No 95 Que é esse carro Fora A questão Da customização Pessoal Fusca Itamar Foi um dos últimos Fuscas a serem Fabricados no Brasil É Caiu na moda Galera É Tem uma demanda Alta Pra comprar esses carros Caiu na moda Da galera E é os carros Que você acha Com mais facilidade Com pintura original Carro sem retoque Carro pouco rodado E esses carros Sim São vendidos Acima da tabela FIP É mais fácil Você encontrar Um carro 96 Com pintura original Do que um carro 69 Do que um carro 66 Vocês estão entendendo? E é um carro Que com pintura original Acaba sendo Vendido muito Acima da tabela E puxando Todos os outros Pra cima É Fora isso Tem as cores Muito desejadas Azul Saturno Vermelho Dakar Verde Nisse Os outros verdes Que eu gosto Pra caramba Mas não tem Tanta procura Como o Verde Nisse O azul Saturno O Cara O série ouro Mesmo Um vermelho Dakar Galera Um série ouro Vermelho Dakar Em bom estado Sem nada Sem roda Sem suspensão Sem nada Ele originalzinho É facilmente vendido Acima de 100 mil reais E esse carro Puxa todos os outros Porque tabela FIP Não diferencia Se ele é standard Se ele é luxo 1 Se ele é luxo 2 Se ele é série ouro Vocês estão entendendo? Então pessoal Não Não é todo Fusca Itamar Que vale Tabela FIP Tem aqueles que valem Muito abaixo Tem aqueles que valem Muito acima E acaba fazendo Uma média Que em média Um Fusca Itamar É 41 mil reais Então Não Aquele carro Que precisa pintar Precisa fazer interna Precisa fazer um monte de coisa Ele não vai valer 39.999 Esquece Mas enfim pessoal Um desabafo É um grande desafio Comprar a Fusca Itamar Para vender também É um desafio Porque é difícil Precificar esses carros E eu vejo muito anúncio Fazendo aniversário Não vendendo Justamente porque Tem o valor Completamente fora Da realidade E pessoal Num carro desse Igual esse daqui Pintura Com algumas partes Ainda de fábrica É Sim Ele é um branco Não é a cor mais desejada Do Itamar É uma cor mais comum Mas pelo estado dele Pelo que ele tem De customização Tá Interna original Forro de teto original Tudo original Esse carro pessoal Tá num valor Muito justo Na ação Tá Vai ser 29 reais 2 mil números Se você Colocar na ponta do lápis Tirando todos os meus custos O que vai me sobrar Tem muito carro Tipo assim Tem muito carro Mais fraco que esse Que o pessoal Tá pedindo mais caro Do que vai sobrar Pra mim pessoal Então é um valor Extremamente justo E tenho certeza Que como todos os outros Aí Não aguenta Meia hora Uma hora Pra esgotar Todas as cotas Beleza pessoal Então Tentei mostrar Minha opinião Sobre o preço Do Itamar Dei uma desabafada Porque realmente pessoal O pessoal Tá completamente Fora da realidade O carro antigo Tem um outro problema Que é o seguinte pessoal Tem muita gente Que anuncia Que não precisa vender O cara anuncia Pra medir a febre O cara anuncia Tipo ah vendeu 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 Se não vendeu Não vendeu Ah tô com o Itamar Parado aqui Eu quero 97 mil Cara o carro do cara Não tem nada Carro do cara Tem um monte de coisa Pra fazer Carro do cara Não tem uma cor Altamente desejável Só que daí O que acontece Outras pessoas Vêm aquele anúncio A 90 E falam Pô se esse carro Tá 90 Pô o meu Vou pedir 87 E vira uma bola De neve galera O mercado Tá muito bagunçado Mas O mercado Não é feito De minorias Né pessoal O mercado É feito De valor Praticado Valor Negociado Valor de mercado Então é isso Galera Tamo junto Obrigadão Por assistir o vídeo Participem Da nossa ação E vamos Pro próximo Valeu Tamo junto